E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E eu sei que faz um tempão que eu não apareço por aqui e estou devendo bastante conteúdo para vocês. Então, para voltar e voltar com tudo, eu vou trazer agora novamente os conteúdos sobre Figma. Só que não naquele formato de série onde a gente faz praticamente um curso aí aprendendo a usar a ferramenta. Eu vou trazer dicas e coisas que você vai usar no dia a dia se quiser se tornar um bom profissional para trabalhar com desenvolvimento de sites ou com design de interfaces. Então, eu vou pedir que você segure um pouquinho a sua ansiedade que antes da gente colocar a mão na massa eu já vou aproveitar para dar um disclaimer aqui sobre a série que a gente tem de Figma no canal. Aquela série eu gravei há mais de um ano, então com certeza nós temos coisas novas para ver sobre Figma e agora a gente vai falar de coisa prática, mão na massa e coisa que você vai usar no dia a dia para trabalhar bem com Figma. Então, vamos lá. Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, o assunto de hoje é sobre Components Properties que é um dos novos recursos que foi lançado no Figma recentemente. E o pessoal do Figma já disponibilizou um arquivo na comunidade para você ler, acompanhar e entender como que funcionam os Components Properties, para que eles servem, quando você deve utilizar e tem muita gente comentando aqui, 72 comentários, comentários de 2 dias atrás, tem comentários aqui mais antigos de 11 dias, é awesome, perfect e realmente é um recurso muito bom que vai ajudar bastante na hora da gente criar os nossos componentes e dar manutenção neles também. Então, chega de enrolação e vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo, vamos olhar de forma rápida e depois já colocar a mão na massa. E como o próprio nome já diz, estamos falando de propriedade dentro de componentes. Até o momento, a gente trabalhava com variações dentro de componentes. Então, se eu queria, por exemplo, um botão com ícone, um botão só ícone, um botão flat, um botão com borda, eu tinha que criar cada uma dessas variações para poder aplicar no meu Design System. Beleza, e quais são essas propriedades? Aqui no exemplo, você vai ver que a gente tem a propriedade booleana de texto e de swap instance, onde eu posso trocar instâncias. E aí ele já mostra exatamente esse exemplo aqui, utilizando a questão de um botão. Onde eu tenho um botão com ou sem ícone, um botão que eu altero o texto, um botão que eu altero o tipo de ícone que eu tenho. Então, eu tenho a possibilidade de colocar todas essas informações no componente, sem a necessidade de criar as variantes. E aqui mesmo ele já mostra, por exemplo, essa questão de reduzir a quantidade de variants que a gente tem dentro de um componente. E ele, de uma forma geral, explica sobre a propriedade de texto, explica sobre o boolean property, a propriedade booleana de true ou false, e também explica aqui sobre o swap instance. Mas não vamos ficar lendo o documento, isso aqui vocês podem acessar, duplicar dentro do figment de vocês, darem aquela olhada 100%, e vamos agora colocar a mão na prática e ver como que isso vai ajudar a gente no dia a dia. E para começar, eu criei aqui um arquivo 100% limpo, com apenas algumas definições de cores, para a gente poder criar os componentes desde o zero. Então, se você nunca chegou a trabalhar com componentes dentro do Figma, já vai entender também um pouco dessa parte, e como já trabalhar com as propriedades de componentes. Então, vou iniciar o nosso botão aqui, colocando um texto na tela. Nesse texto, a gente já dá um auto layout, shift A para fazer auto layout. O auto layout também recebeu muita novidade nas últimas atualizações do Figma, mas a gente pode falar sobre isso em outros vídeos depois. Então, vamos lá, colocar um espaçamento aqui de 6, 16, 8. Chamar já meu frame de button. E vamos colocar um fundo nele, né? Primário, cor do texto vai ser preta. E uma bordinha aqui de 4 pixels. E pronto, a gente já tem aqui um botão. Você pode dar Ctrl Alt K, que ele vai criar um novo componente, e a gente já tem o nosso primeiro componente aqui, que é o botão. Se a gente acessar a biblioteca de componentes locais, a gente já consegue replicar ele. Mas não é só isso. Vamos lá, que isso aqui é só o comecinho. Criei o meu botão. Eu quero ter um ícone dentro desse botão. Então, o ideal é que você faça um componente de ícone para poder ter essas opções de ícones e insira esse componente dentro do componente do botão. Então, vamos lá criar um componente de ícone. Eu não vou ficar desenhando o ícone. Para isso, a gente pode utilizar dos plugins que o Figma tem. Você vê que eu tenho bastante plugins aqui, praticamente os que eu mais uso. Mas tem um aqui, IconLive, que traz uns ícones bem bacaninhas. Vamos trazer esses ícones aqui para o projeto. Um carrinho. Vamos trazer esse aqui também. Uma câmera. E esse aqui. Beleza. A gente tem quatro ícones aqui já para a gente começar a fazer o nosso componente de ícones. Uma dica que eu vou dar para vocês. Pegue o ícone, se ele for algum arquivo que tenha vários vetores ou se ele tiver uma separação como camadas aqui, como grupo, e converte tudo isso em um vetor único. Dá um flatten nele. Então, CTRL E para transformar isso em um vetor único. Então, fazer isso com todos aqui. E já vem aqui a primeira sacada que muita gente apanha no Figma, que é o seguinte. Eu vou renomear todos esses vetores aqui para o mesmo nome. Tudo bem que eles já estão com o nome de vetor ali, mas eu posso renomear todos eles para Icon, por exemplo, que quando eu criar esse componente e utilizar ele em uma instância dentro de outro componente, por exemplo, que nem o botão, eu consigo manter a cor na hora que eu fizer o Swap Instance, na hora que eu trocar a instância daquele botão. Isso facilita muito lá na frente. Vocês vão ver. Então, beleza. Renomeei todos aqui. E agora eu posso começar criando um componente de cada um. Vamos aqui. Icon, Icon, Icon e Icon. Beleza. Criei um componente de cada um, todos com o mesmo nome aqui. Então, beleza. E aqui eu vou chamar esse componente de Path. Parece uma pastinha. Câmera. Esse aqui vai ser Stats. E Cart. E nesse ponto, tem duas maneiras de você fazer a mesma coisa. Como a gente vai trabalhar com troca de instância, é mais interessante que eu tenha os ícones nesse formato assim, ao invés de combinar eles como uma variante. Então, se eu pegar todos esses ícones aqui, que são tudo componentes de ícones, eu poderia combinar eles como uma variante, e aí cada variante seria um tipo de ícone. Então, eu poderia ter uma propriedade aqui na minha variante, chamada Icon mesmo. E aí eu tenho o Icon Cart, o Icon Can, o Stats. Se a gente pegar o nosso elemento aqui, você vai ver que aí eu posso selecionar qual ícone que eu quero aqui, do meu componente, que eu vou chamar de ícone também. Beleza. Icon. E esse é um dos jeitos que a gente pode fazer, mas eu não vou utilizar assim. Porque como a gente vai utilizar a Swap Instance, que é uma das propriedades aqui do componente Properties, eu vou deixar isso aqui, cada um como um componente. A vantagem até de misturar assim como variante, é que eu posso agora retirar ele daqui, e você vai ver que ele vai ganhar uma barra aqui, informando que esse componente, ele faz parte do grupo de ícones. E se a gente der uma olhada aqui, na nossa biblioteca, a gente tem uma pastinha agora que vai conter apenas ícones. Então, são dois modos de fazer, praticamente a mesma coisa, só que vamos utilizar nesse formato, onde cada ícone aqui, de fato, é um componente, um componente exclusivo. E só para concluir essa parte de ícone aqui, tem mais um detalhe que eu vou passar para vocês, que seria sobre o tamanho do frame do ícone. Você vê que esses três ícones aqui, a gente está com 40 por 40, é uma proporção bem legal para ícone, é ideal que ele fique sempre em um quadrado, mas esse aqui a gente está com 40 por 36. Então, primeira coisa, clica no ícone, tira a constrain dele aqui, joga para o centro e aumenta o tamanho do frame. Agora a gente tem um frame de 40 para esse ícone aqui, e eu posso retornar a constrain dele aqui para scale, porque caso eu precisar aumentar ou diminuir o ícone, ele vai seguir o mesmo tamanho. Beleza? Vamos deixar todos aqui com 24 agora, e colocar isso aqui no Auto Layout só para ficar bonitinho. Shift A e deixar um espaçamento aqui de 20. A cor deles está toda como preto, e beleza, agora a gente tem aqui o nosso grupinho de ícones. Beleza? Agora a gente tem ícones, a gente tem um botão, e a gente vai levar um ícone para dentro do nosso botão. Vamos começar com esse aqui da câmera mesmo. Beleza? Agora a gente tem dentro do nosso botão esse ícone, aqui eu vou deixar, vou até reduzir no botão o ícone, eu quero com 16 por 16. Vamos também centralizar sempre no meio, ou seja, se eu aumentar o meu botão, vai ficar sempre no meio o texto e o ícone. E agora que a gente vai começar a falar sobre as propriedades do componente. E com a propriedade do componente, o que a gente pode fazer que já comece a ficar bem legal? Primeira coisa, eu vou entrar aqui no texto, você vai ver que eu tenho o content aqui escrito botão, e eu posso criar uma nova propriedade de texto. Vou chamar, por exemplo, aqui de label, vou manter como botão mesmo, e agora a gente está pegando conteúdo a partir de uma propriedade. Primeiro já fiz a parte do texto, eu vou seguir aqui, fazer os outros, e depois a gente vê passo a passo como que vai ser aplicado isso. Tenho aqui também o ícone, vou fazer a mesma coisa, vou pegar o nosso ícone, aqui na parte do ícone eu vou criar uma instância que eu vou chamar de icon mesmo, e que está pegando o ícone da câmera. Beleza, criei mais uma propriedade, e agora eu tenho uma propriedade de visualização da layer, onde eu posso adicionar uma propriedade booleana. Então também vou criar uma propriedade aqui, e eu vou chamar de with icon. E no valor eu vou deixá-la como falso. Na hora que eu criar essa propriedade, você vai ver que sumiu o meu ícone, mesmo ele estando aqui. Na verdade, ele só está aqui sem visualização. Então eu tenho uma propriedade aqui, que está como falso. Então agora eu vou trazer aqui uma instância desse nosso botão aqui, desse nosso componente, para poder mostrar como que as funcionalidades da propriedade de componente. Primeiro, a funcionalidade da propriedade de texto. Como eu adicionei no conteúdo, aquela propriedade para o label do botão, eu posso alterar o label do botão agora diretamente na propriedade, sem precisar ir até o texto e fazer a alteração no texto. Então, direto aqui no meu componente, eu faço essa alteração, e olha aqui a propriedade booleana, que eu defini como era with icon. Ela está desativada, eu não tenho ícone. Se eu ativar a propriedade, eu estou trazendo o ícone, e o melhor de tudo, ele está habilitando agora a swap instance, porque como eu não tinha ícone, eu não tinha como fazer a alteração da instância do ícone. Mas agora eu posso fazer o swap aqui do meu ícone, e agora eu tenho a possibilidade de ter esse botão com uma instância de diversos ícones diferentes, com a propriedade de texto, que eu posso inserir qualquer texto, ou exibir e não exibir esse ícone aqui. E isso sem criar nenhuma variante do botão. Mas isso não vai substituir as variantes. Até porque naquele documento do Figma, você vai encontrar também, ele falando exatamente sobre isso. Quando você deve utilizar variantes, e quando você deve utilizar componentes. Então, eu tenho lógica booleana de visibilidade, utiliza componente. Eu tenho instâncias que precisam de customização, que nem o ícone, eu utilizo componente. Eu tenho estados de interatividade diferentes, eu tenho cores, tamanhos, estilos, aí eu utilizo as variantes. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, essa diferenciação, e qual que é a aplicação melhor para cada ponto. Primeiro, a gente já fez as aplicações dos componentes, agora das propriedades dos componentes, e agora eu vou fazer a aplicação de algumas variações, e mostrar isso num card rápido aqui, por exemplo, um card de produto, para como que isso vai ficar aplicado no seu projeto. Então, eu vou começar aqui, criando a primeira variante do nosso botão, e eu vou chamar essa variante de state, que vai ser o estado do nosso botão, se ele está em hover ou se ele não está. Você pode ver aqui que ele já tem as nossas outras propriedades dentro do componente, a propriedade de instância, de texto, de ícone. Deixa eu movimentar essa propriedade aqui para baixo. Beleza, deixar nessa ordem aqui. E para quem já está acostumado a trabalhar com variante, sabe que o Figma adiciona essa borda aqui, indicando que a gente tem variantes dentro desse componente. Vou adicionar um auto layout aqui, só para ficar organizado também, e adicionar a nossa próxima variante. E essa variante aqui vai ser o estado de hover. E nela, o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou habilitar o ícone novamente, para eu enxergar o ícone aqui, e eu vou alterar a cor dela para essa cor secundária, e para branco aqui. Então, agora a gente tem o estado de hover, posso voltar, eu só habilitei o ícone, porque eu queria também alterar a cor do ícone nessa variante que eu fiz. Então, beleza. E a gente tem aqui agora o nosso componente de botão, com duas variantes de estilo, então a gente tem o estado dele normal, e a gente tem o estado dele de hover, e agora eu posso fazer exatamente isso. Eu posso vir aqui, nesse meu botão que eu trouxe, essa instância de botão, e eu posso alterar o estado dele, de default para hover. O que vai acontecer aqui? Na hora que eu clicar em hover, você vai ver que a gente modificou toda a estrutura do botão. Só que já existe um bugzinho, que provavelmente eles vão arrumar nas próximas versões, que não é bem um bug. O que acontece? Se eu trocar agora a minha instância, você vê que o ícone está respeitando a cor certinha. Isso é uma daquelas dicas que eu falei para vocês, sobre manter o nome do vetor, exatamente o mesmo para todos os ícones. Porque se você não fizesse isso, na hora que você trocasse a instância, o ícone ia respeitar a cor do componente principal, que no caso aqui é o nosso system black, que é o nosso preto. Mas voltando agora, eu troquei a instância do ícone. Se eu trocar o estado dele de novo, você vê que meu ícone ficou branco. Então, como se fosse um erro, na verdade. Mas o que você pode fazer? Vindo aqui, você pode recetar cada uma das propriedades. Então, eu posso recetar, por exemplo, só a propriedade do ícone, que ele vai recetar o meu ícone, e a partir disso, eu já posso modificar a instância dele de novo, porque eu tive uma variação de estilo. Então, toda vez que você fazer uma variação de estilo, ou seja, alterar a variante de um componente, talvez seja necessário você recetar alguma das propriedades do componente, para que tudo fique trabalhando de forma adequada. E é isso aí, pessoal. Aqui deu para aprender tudo sobre essas novas funcionalidades de propriedades de componentes. Mas eu não vou acabar o vídeo agora, até porque eu acho que esse vídeo já merece aquele like, aquele compartilhamento, e a sua inscrição no nosso canal. Eu quero mostrar agora um caso de estudo real, quando eu não tinha essa funcionalidade dentro do Figma. Aqui do lado, eu deixei um projeto que vocês vão se assustar um pouquinho pela quantidade de variantes que eu tenho dentro de um único componente de botão. E olha só essa quantidade bizarra de variantes. Aí você deve estar pensando, nossa, isso porque o seu design system é muito mal elaborado. Na verdade, não é bem isso. Esse projeto aqui, eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo um clone de um template que existe para lojas virtuais em WordPress, onde é um template multi-store, vamos dizer assim. Então, ele é para atingir vários tipos de lojas e clientes diferentes. Então, por isso, ele tem muitas opções para você definir nas propriedades. Para eu conseguir trazer isso para dentro do Figma, foi necessário fazer com todas essas variações. Ou seja, eu tenho dentro aqui do meu componente variantes de estilo, de shape, de cor, de icon, de estado e cada um desses ele vai se comportar. Vamos trazer um desses botões aqui para você ver ele trabalhando. O botão tamanho large aqui, que eu tenho, que é um dos componentes. Vamos trazer ele para cá e vamos dar uma olhada ver como que ele funciona. Eu tenho o estilo dele que poderia ser bordered, poderia ser 3D, que tem uma sombra aqui embaixo, poderia ser um link. Dentro do estilo, eu tenho o shape, que pode ser round, que pode ser cycle, que pode ser link também, o shape dele. Então, eu volto a respeitar o link. Eu tenho as cores primária, secundária, a cor white, a cor black. Eu tenho, se ele tem ícone na esquerda, se ele tem ícone na direita, ícone after, ícone before. E eu tenho também o estado do botão, se ele está em hover ou se ele está no estado normal. E olha só a quantidade que eu precisava fazer, vamos voltar aqui para o primário, que eu precisava fazer de variantes para um projeto como esse, que com certeza agora vai reduzir bastante e facilitar de uma forma incrível fazer designs e sistemas de designs mais complexos, de uma forma mais organizada ainda dentro do Figma. E para dar aquela arrematada final, agora vamos colocar isso aqui em prática num quesito de prototype, quando a gente começa a fazer as nossas interações aqui com os nossos componentes. Então, vou fazer rapidinho aqui para vocês, vamos começar aqui com uma imagem. Então, vamos aplicar uma imagem aqui, eu vou utilizar um plugin aqui do Unsplash para adicionar uma imagem, muita gente deve conhecer também esse plugin. então vamos procurar aqui por Product. Esse aqui, beleza. Então, uma imagem de produto, agora eu vou trazer uma instância aqui do nosso botão Shop e vou trazer também um Price aqui, vamos colocar aqui 50 dólares. Beleza, vamos juntar tudo isso daqui num Auto Layout, Shift A, vamos chamar aqui de Product, Product Card, beleza. Componente, Ctrl Alt K, e agora dentro desse componente a gente pode aproveitar e adicionar também aqui, uma componente property chamada Price, por exemplo. Beleza, e agora a gente já tem um componente de card de produto que eu vou trazer para cá, duplicar umas duas vezes, vamos juntar tudo isso em mais um Auto Layout, beleza. E aqui a gente pode fazer o que, aproveitar a nossa propriedade aqui e alterar por exemplo os preços aqui de cada um dos produtos, e beleza. Agora que a gente tem esse grupo de produtos, eu vou ativar aqui para a gente poder fazer a primeira interação dele e se a gente carregar aqui, você vê que não acontece nada ainda porque a gente não criou nenhuma interação. E aí que entra essa questão de ter uma instância do botão separada específico para trabalhar com a questão por exemplo do Shopbutton. O que eu vou fazer nessa instância aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma propriedade de variante nela. E essa propriedade vai ser o estado do botão, então a gente vai ter um State aqui. Vamos já colocar aquele Auto Layout para organizar as coisas, beleza. Então a gente tem o nosso State aqui e o segundo estado é o Rover. No segundo estado de Rover eu vou colocar para que ele seja o State Rover aqui do meu componente principal, então ele já alterou aqui para o modelo de Rover e assim a gente pode já, por exemplo, criar uma interação aqui, criar um Prototype nesse botão aqui. Você pode dar um Alt 9 que ele carrega a aba de Prototype, arrastou para cá, vamos colocar quando tiver o Rover, trocar para a versão Rover. Pode ser Dissolve mesmo, uma animação simples e agora voltando aqui para o nosso projeto você já tem a ação funcionando. Posso alterar também o ícone dessa instância, então vamos voltar aqui para o ícone do carrinho, aqui também eu quero o ícone do carrinho, só para conferir aqui, beleza, tudo funcionando. E por que então que eu criei de novo um componente praticamente repetindo o comportamento que a gente tem aqui do botão. Nesse caso, o que acontece, se eu utilizasse no meu Product Card direto a instância do botão e nela eu aplicasse a animação de Prototype, por exemplo, então eu vou adicionar a mesma configuração aqui, quando tiver o Rover, troca para Rover, Dissolve, beleza. Se eu voltar aqui, atualizar, tecnicamente funcionou tudo normal, só que o ícone que eu quero aqui não é o ícone de status, por exemplo, é o ícone de carrinho, então eu vou alterar aqui no meu componente a propriedade para o carrinho e é exatamente aí que as coisas começam a ficar estranhas. Se eu vier aqui, quando eu saí do botão, ele continuou branco, então o comportamento do elemento depois que eu faço a alteração, ela pode não ser assim tão fluida, vamos dizer, então por esse caso eu não faço a prototype no componente principal, no componente padrão, esse componente é apenas para eu poder estilizar os objetos e ter as variantes dele, então vou tirar novamente essa animação daqui, tirei fora, vou retornar aqui no meu botão para ele receber o shop button, então tenho novamente aqui e agora eu posso por exemplo, no shop button, posso alterar aqui para shop e aqui eu vou colocar apenas now e nessa animação a gente, nessa interatividade a gente vai fazer o que? Aqui eu vou alterar o dissolve para smart animate, como eu tenho uma mudança aqui de comportamento, eu posso utilizar o smart animate e a gente vai ter esse resultado aqui, shopping now, você vê de uma forma bem simples e se por acaso, por ventura, vier ter alguma alteração no estado de hover do botão, eu vou no meu elemento principal, faço a alteração do estado de hover, vamos trocar a cor aqui, manual mesmo, agora no hover ele também é um amarelo escuro aqui, você vê que ele já alterou a propriedade no meu botão principal e isso já vai se refletir em todo o meu design, então assim você consegue trabalhar com os componentes, com as propriedades, com ícones, tudo funcionando de uma forma bem completa e podendo fazer o prototype de uma forma bem mais simples e mais organizada também. E é isso aí pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como funcionam as propriedades de componentes, como trabalhar com as variantes, como trabalhar com a animação dentro de componentes e como organizar o seu projeto para que você consiga aproveitar tudo de bom que o Figma tem trago com essas atualizações. E já sabe né, se está curtindo o nosso conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!